O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos aceitou examinar o apelo sobre a condenação por fraude fiscal de Silvio Berlusconi. A reivindicação do primeiro-ministro italiano assenta sobre a suposta violação das regras de um julgamento justo. Berlusconi foi condenado em 2013 a quatro anos de prisão, uma pena reduzida para um ano de serviços à comunidade, uma lei que impede que qualquer condenado a mais de dois anos de prisão concorra a um cargo público, obrigou Berlusconi a deixar o Senado italiano.